Esse é o DJ do baile, um cara cachorro, safado pra caralho, tá comendo morros todos Safado pra caralho, tá comendo morros todos Esse é o DJ do baile, um cara cachorro, safado pra caralho, tá comendo morros todos Safado pra caralho, tá comendo morros todos Esse é o DJ, DJ, ele, ele é cachorro, elas são gachorinhas Band, 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 dos cachorros empurrando nas cadelas Atrapa aqui dos DJ, coleciona perereca Band, band, dos cachorros empurrando nas cadelas Atrapa dos MC, coleciona perereca Esse é o DJ do baile, um cara cachorro, safado pra caralho, safado pra caralho, safado pra caralho Tá comendo morros todos, safado pra caralho, tá comendo morros todos Esse é o DJ do baile, um cara cachorro, safado pra caralho, tá comendo morros todos Esse é o DJ, DJ, ele, ele é cachorro, elas são gachorinhas Band, 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 dos cachorros empurrando nas cadelas Atrapa aqui dos DJ, coleciona perereca Band, band, dos cachorros empurrando nas cadelas Atrapa dos MC, coleciona perereca Coleciona perereca Coleciona perereca Canal 5, pra mim você é o mais pica danado